Depois de muitas batalhas de robôs e projetos apresentados, é hora de descobrir quais equipes irão para a etapa nacional do torneio de robótica First Lego League. Em Goiânia, a equipe biscoito do SESI Sobradinho deu o seu melhor e tem vaga garantida no nacional. Nossa, é muita emoção, é muita alegria poder contemplar a evolução e o crescimento deles em toda a temporada e a satisfação deles em ver a concretização daquilo que foi planejado, daquilo que foi trabalhado e esforçado. A gente só tem a agradecer a Deus, a todas as pessoas da unidade que nos apoiaram, que nos deram sempre uma palavra de esforço e agora é se preparar para o próximo desafio. Partindo para o Nordeste, a etapa regional realizada em Natal, a equipe albatroide do SESI Taguatinga foi eleita a segunda champion da competição e garantiu sua vaga na próxima fase do torneio. Esse ano aconteceu, conseguimos a nossa tão sonhada vaga no nacional, nós vamos disputar em Brasília, a nossa casa e realmente depois de muito trabalho, nós tínhamos duas equipes no ano passado, conseguimos fazer uma equipe com os melhores alunos e realmente nós fomos premiados nesse dia de hoje aqui em Natal. Ah, o torneio regional, ele certamente deixará muitas saudades. O nosso próximo encontro será na etapa nacional do torneio de robótica First Lego League, que será realizado em março de 2017 em Brasília. Eu espero você lá. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri